O amor intervolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Eu nunca deixo a ruma ruma aí Então adorarei você Você A tua ausência mais te vai Me pague Perdi o amor intervolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Que ele é quase eterno Que ele é quase eterno No eterno No final Diga Diga Mesmo bendito Diga 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 Que nosso amor é o nome Que ele é quase eterno E a louva-loura do círculo Coiando deusara A sedilidade Vamos Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu fiz sem certeza, que eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, tanto, que eu faço no meu peito, em que a me ouça. Amo, eu amo tanto, 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 Sou louca por ti, eu sou louco por ti, de homem cedeiro. Adoro o seu forte indivíduo, pela mão do destino que não dá pra ver.